Aí doutor, sorte o preso, ele não deve nada Pagou 14 de ponto e tá na roubada Inocente de valete, só dormindo em L Sorriso de internet, é fake a real repele Aprendendo a dropar, degrau é o macete Se mete sem step, vai ficar no cavalete Se cresce não, molecote, chegou agora Cê tá entrando no pote, eu tô indo embora Neurótico com as promessas, sem paciência Vejo quem tá ciente, quem é da convivência Presente na vitória, na derrota, experiência Inteligente é minha avó, conivente da crença Advogado do diabo, é o promotor Na corrupção, culpado é o corruptor Ativo fixo do tráfico, é usuário Me achou prolixo, te empresto um dicionário Minas, tequilas, primas, bem finas Firmas, esquinas, mimas, chacinas Imãs, vaginas, piscocaínas Cinas, tequilas, filas de rimas Minha saga não para e a rua te mira Tá suscetível, sari, a rima te tira É incrível como um sonho pode ser despedaçado Desperdiçado, empurrado para o ralo Depende de você, desistente ou notório A alma em troca de um milhão e meio num laboratório Pique um rato, eu acho um puta desperdício Mas é fato, a vaidade do egoísmo é artifício Sacrifício, pós-graduado Na dor e na poesia rimador E se eu não for, eu não seria Eu mesmo, eu sou eu memo Um campo de batalha O êxito é não se cortar do fio da navalha Porque se a fé em cima ouve montanhas Sem dúvidas, a falta de fé põe montanha Onde não há nenhuma transição e queda Fiel sou ao rap Meu vício atual é botar o sistema em xeque Minas, tequilas, primas, bem finas Firmas, esquinas, mimas, chacinas Imãs, vaginas, piscocaínas Cinas, tequilas, filas de rimas Minas, tequilas, primas, bem finas Firmas, esquinas, mimas, chacinas Imãs, vaginas, piscocaínas Cinas, tequilas, filas de rimas Firmas, vaginas, vêm, 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 vêm vêm, 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 vêm